Olá, amigos do On The Clock, sejam muito bem-vindos a mais um Power Ranking, eu sou o Felipe Vieira e quem subiu, quem desceu, antes de mais nada, soca o dedo no like, se inscreve no canal, siga a gente nas redes sociais, On The Clock BR, no Instagram, Felipe V. Vieira e vire um membro que ajuda bastante a gente, beleza? Vambora! Em 32º lugar, quem será que é, hein? Quem será que é o Carolina Panthers? Boa notícia, viu, torcedor? Daqui não cai mais, não vá abarrar mais, ok? Aqui é o limite, tá bom? Então fiquem tranquilos, pelo menos uma boa notícia aí para o torcedor dos Panthers, parabéns. Em 31º, Cleveland Browns, que perdeu seu quarterback titular, eu acho que vai melhorar, viu? Não sei por que o Dorian Thompson Robinson era o reserva, porque eu achava que o James Winston tinha que ser, aí o Thompson Robinson machucou também, entrou o James Winston e ainda acho que deu uma melhorada, mas vamos aguardar para ver, por enquanto ainda é um time bem horroroso de se assistir. 30º, os Titans, vieram para os Bills, né? Então, sem novidade, tiveram ganhando aí por alguns instantes, acho que o torcedor criou uma certa expectativa, mas durou pouco. No jasmo nono temos os Raiders, os Raiders, eles estão onde eles querem estar, Antônio Pires está onde ele quer estar nesse momento, porque você está perdendo por 8 pontos, você está no quarto período, faltando 6 minutos para acabar o jogo, você está na linha de 9 do adversário, acho que até menos de 6, e você prefere chutar o field goal para diminuir para 5 pontos? Eu acho que você quer perder o jogo, então, parabéns aos Raiders, conseguiram, né? Perderam o jogo. Os Patriots seguem também em 28º, não muda nada nesse Power Ranking, Power Ranking mais blasé que tem. A New England Patriots continua ruim, né? O Drake May até teve bons drives, mas muito horroroso, a verdade é essa. 27º, os Giants perderam 3 posições, então, foi um jogo que tomou um certo calor, especialmente de Saquon Barkley, John Mara, dono dos Giants, deve estar bem feliz com isso, bem feliz mesmo. Mas é isso, é um time também que vai brigar por essa por esse top 3 do draft, não acho que top 1, mas acho que o top 3 briga, né? 26º, nós temos o nosso New Orleans Saints, que é difícil de assistir esse jogo no Thursday Night, né? Sem quarterback, sem wide receiver, a defesa começando a jogar mal, mas está tudo bem, torcedor. Ano que vem vocês vão ter bastante cap, né? Tem só menos 60 milhões para resolver para o ano que vem, mas o cap é psicológico, já diziam algumas pessoas, né? Então é isso. 25º, nós temos os Dolphins, que não caíram, já é algo, porque perderam o jogo, mas essa semana, o Tua volta. Então eu ainda tenho a expectativa dos Dolphins voltarem um pouco, mas se tivesse que ver mais oito semanas de Tim Boyle, eu acho que eu pulava da ponte. 24º, nós temos os Rams, que estão já naquela vontade de dar um rebuild, e eu gosto muito dessa ideia dos Rams. Acho que eles precisam, de fato, dar esse rebuild, acho que vai depender muito do que vai acontecer nesse Thursday Night, se perder é tchau, e bênção, porque eu acho que os Rams, eles, a filosofia deles é muito, é muito clara. Se você quer ganhar, vai lá e vamos usar piques do draft para isso. Vamos tentar ganhar agora. E conseguiram, né? Se eles acham que o certo é o rebuild, eu acho que eles vão fazer isso. Joga tudo para baixo, vão começar quase que do zero. Acho que esse é o caminho do Los Angeles Rams se perder o jogo na quinta-feira. 23º, nós temos os Jets, que tomaram um atropelo do Pittsburgh Steelers no domingo, que é brincadeira, tá? No segundo tempo, não jogaram os Jets, né? Davante Adams não fez nada. Então volta para o lugar onde ele não deveria ter saído, né? Porque eu acabei subindo eles, porque, ah, o Davante Adams, é, não foi o suficiente. 22º, nós temos o London Jaguars, Jacksonville Jaguars, subindo cinco posições Trevor Lawrence, mais uma vez jogando bem. Semana passada, também acho que jogou bem, teve muito, muito problema dos seus recebedores, dessa semana não. Então, mostrou um pouquinho mais esse Jacksonville Jaguars, deu um, um alento ao torcedor, e acho que esse time aí ainda vai, vai tirar mais umas três ou quatro vitórias aí, também não, vai ser muito mais do que isso, não. décimo primeiro, nós temos o Denver Broncos, que mantém a posição, apesar de ter passado o carro em cima do, do Saints, mas é quase como se fosse uma fase bônus, né? Porque o Saints, bastante desfalcados, e também com, também um Denver Broncos, que o ataque ainda não se encontrou, por isso ainda não tem essa confiança no Broncos, de subir mais algumas posições. Em 20º lugar, nós temos o Indianapolis Colts, que ganhou, mas perdeu posição. O, o ranking tem dessas, né? Time que sofreu para ganhar do Miami Dolphins problemático, e um time que com Anthony Richardson é um time mais fraco do que é com o Joe Flacco, tá? Anthony Richardson é bastante preocupante, o que ele apresentou até agora, então, tem que ser, tem que ter muita paciência para desenvolvê-lo, esperar o desenvolvimento. Ah, mas já há dois anos já, tá, mas ele jogou pouquíssimo, né? Fica machucado, fica mais machucado do que joga, então, tem que ter paciência, acho que esse ano ainda é um ano de aprendizado para Anthony Richardson, e talvez até o ano que vem vai ser isso, tá? Em 19º, nós temos os Chargers perdendo 5 posições, e a vontade que dá é de diminuir mais, porque foi um parto que o Justin Herbert tinha que fazer para conseguir mover a bola no jogo. Os recebedores são horrorosos dos Chargers, até os bons são muito ruins, né, os bons não, os razoáveis, os que conseguem encaixar uma bola, então, fez muita falta um recebedor, os Chargers, eles precisam de recebedores se eles quiserem ir para os playoffs e brincar nos playoffs, porque senão vai ser atropelado, não tem como. Herbert teve um jogaço, um jogaço do Herbert, mas não dava, a bola batia no peito do recebedor, ah, meu Deus do céu, é muito difícil para mim, lança aqui devagarzinho, para mim, assim, aqui, aqui, devagarzinho. Foi complicado, o torcedor dos Giants deve ter coringado nesse jogo, porque eu estava coringando. Em 18º, os Cowboys, que não jogaram, mas perderam também, então, você, torcedor dos Cowboys, achou que não ia perder? Perdeu também. Em 17º, nós temos os Cardinals, que mantém a posição, apesar da vitória em cima dos Chargers. Ganhou e não mudou? Pois é, eu achei que os Cardinals também é um time meio mequetrefe, tá, com todo o respeito e eu acho que estava até acima do que merecia. Então, agora, acho que está justo. 17º, é um time bem médio, esse Arizona Cardinals. Em 16º, o Seattle Seahawks subindo duas posições, conseguiram dar uma corrigida nessa defesa, né? Seattle, muito bem, o ataque funcionou, o Dino Smith jogando muita bola, mas o DK Metcalf vai ficar fora, acho que pelo menos na semana que vem, talvez até mais tempo e vai fazer bastante falta. 15º, o Tampa Bay Bacanirs perdendo cinco posições porque foi dominado por Lamar Jackson, né? Não conseguiram parar o Lamar e agora sem Chris Godwin e sem Mike Evans também por algumas semanas. Vai ser duro esse time dos Bucks sem esses dois recebedores nas próximas semanas. Em 14º, Pittsburgh Steelers subindo cinco posições. aí torcedor que choqueiam que eu tinha sido injusto com vocês na semana passada, talvez eu tenha sido mesmo, porque eu jurava que esse time não seria um bom time com o Russell Wilson, um bom ataque. Mas ele conseguiu acertar pelo menos a bola por fora dos números para o George Pickens, algo que o Heathfield não estava conseguindo fazer. e já foi o suficiente para esse time mostrar mais coisa para o torcedor dormir feliz, tá? Então, sobe bastante, não acho que é momento ainda de empolgar muito, porque como eu falei, acertou fade ali para o George Pickens, bola longa para o Pickens, não vai durar muito isso, tá? Se for só isso é muito pouco. Mas até esse muito pouco já é suficiente para esse ataque dos Steelers melhorar, já que a defesa é especial, né? Em décimo terceiro nós temos os Falcons perdendo sete posições, tomaram um passeio, nada mais justo do que despencar o time e é um time que é 8 ou 80, né? Então não dá para confiar no Atlanta Falcons ainda. Os Bengals seguem subindo, não para de subir nas pesquisas o Cincinnati Bengals, umas três posições, mas eu achei que deu para ter ganhado mais tranquilo, tá, Cincinnati? Mas tá bom, vitória é vitória. Em décimo primeiro nós temos o San Francisco 49ers que caiu mais três posições, não para de cair o San Francisco 49ers também, né? Brandon Aneig fora da temporada, Dibble Samuel com problemas também, está com pneumonia, teve alta hoje, mais problemas para os recebedores, não é uma boa temporada de San Francisco, uma temporada complicadíssima, a Brock Poirier jogou muito mal esse jogo também e é um time meio frouxo esse San Francisco 49ers. Em décimo nós temos o Super Bears subindo três posições, mesmo não tendo jogado também, né? Em nono nós temos os Eagles subindo três posições, ganhou nos Giants com tranquilidade, então está justo aqui a subida do Philadelphia Eagles. Comenders passou o carro em cima dos Panthers, também sobe três posições, ah, nossa, mas ganhou dos Panthers e subiu três, ganhou até sem o seu quarterback, né? O pessoal que fala ali que alguns torcedores ficam dando desculpa de, nossa, mas é que as lesões estão atrapalhando no meu time e tal, sem o seu quarterback, Comenders foi lá e colocou 40 pontos no Carolina Panthers. Eu sei que a defesa dos Panthers é horrorosa e é mesmo, é a pior da NFL, mas é importante bons times passarem o carro em cima de times ruins e os Comenders fizeram isso. E é um time difícil de ser parado, tá? Em sétimo nós temos os Texans caindo em uma posição, o Silvio Estraldo sofreu muita pressão, não conseguiu jogar bola, tem que dar zero recepções e o Stephon Dix também não fez grandes coisas. Então problemas para o ataque do Houston Texans. Em sétimo nós temos os Packers que ganharam justamente dos Texans e eu acho que essa vitória é muito merecida por parte dos Packers porque foi um time mais completo no jogo. A defesa jogou muito bem também e o ataque também teve suas dificuldades mas conseguiu converter momentos importantes, conseguiu criar jogadas importantes quando o Bay Packers é um belo time de futebol americano. Em quinta nós temos os Bills subindo duas posições, Josh Allen jogou muito bem no segundo tempo, a Mari Cooper vai ser muito importante para esse time e a defesa continua sendo muito boa. Em quarta nós temos os Vikings caindo mais uma posiçãozinha, defesa ainda é muito boa mas Ben Johnson achou um caminho aí, vamos ver se isso vai ser uma pista para os próximos adversários que enfrentarem os Vikings, tá? Em terceiro nós temos o nosso Baltimore Ravens que um abraço para o psicólogo da NFL grande Alex que foi que convidou todo mundo para o baile do Lamar e ele apareceu para dar um baile no Tampa Bay Bacaneers baita jogo de Lamar Jackson e a defesa conseguiu se encontrar ao meio do jogo então baita jogo dos Ravens de forma geral em segundo os Lions que eu já tinha subido para dois antes, algumas pessoas acharam estranho e tal mas agora ficou bem claro bem claro não que foi um jogaço também, foi muito apertado e tudo mais mas eu acho que os Lions tiveram azar nesse jogo e ainda assim ganharam acho que é um time melhor mesmo do que o Minnesota Vikings neste momento e em primeiro é claro Kansas City Chiefs que precisa de um wide receiver precisa trocar por um wide receiver Cooper Cup ou Leontay Johnson Kansas City Chiefs faça acontecer é isso fechamos por aqui um abraço para todo mundo like se inscreve e vire membro e siga a gente nas redes sociais e me siga no Instagram por favor um abraço até mais tchau 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 tchau